olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais agora vamos falar sobre as dicas tá vocês podem estar utilizando qualquer linha e qualquer agulha agulha sendo compatível ou não segunda dica vocês podem estar fazendo qualquer ponto fantasia não precisa ser exatamente como essa tá aí você faz da mesma forma que eu fiz só que com um ponto diferente bom pra quem é esperto no crochê já sabe fazer uma manga né mamãe flerro ou seja uma manga mais simples qualquer jeito né já está acostumada né mas então no meu canal eu sempre penso mais nas iniciantes né então elas não têm noção é assim básica de como fazer uma manga como ela poderia começar a fazer às vezes tem uma noçãozinha bem pouca mas né às vezes não dá certo e tem que ficar desmanchando fazendo né e assim por diante ok então eu sempre estou fazendo o mais simples possível para todas conseguirem fazer mas não é por isso que vocês não podem modificar vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem tá bom até mesmo com outro ponto bom a dica 4 é fazer manga não muito grande no punho né que eu digo por exemplo quando você for fazer a manga você vai chegar aqui no punho tá só que tem que tomar cuidado com esta parte aqui se essa parte aqui eu usei apenas ponto alto e correntinha então olha só ela estica né então você tem que pensar bem tá como você vai fazer aqui nessa parte aqui né pra ficar mais larga aqui no caso não pode fazer muito pesada um ponto que pesa demais tá porque senão na hora que você for lavar ela vai esticar então você tem que pensar por mais que você tome cuidado ela acaba cedendo um pouquinho então se aqui eu fiz com um ponto bem aberto aqui eu posso fazer um pontinho mais fechado como eu fiz aqui só que não pode chegar até aqui eu fiz um dedo antes de chegar no punho porque na hora que for lavar né eu tomo meus cuidados mas ele vai acabar ficando um pouquinho maior aqui ó ele vai até chegar a passado punho e conforme você vai indo vai lavando vai lavando ele vai aumentando um pouquinho tá então tem que tomar muito cuidado nessa parte ok se você for fazer um ponto aqui mais fechado tá e aqui um pouco mais aberto aí você pode estar fazendo do tamanho do seu braço tá até chegar aqui porque porque aqui sendo pesado tá e aqui sendo leve os pontos mais abertos e tal ele não vai pesar muito tá bom ele logicamente que ele vai acabar cedendo um pouquinho mas é bem pouco a dica 5 é pra quem gosta de né a manga é bem larga tem muita gente que gosta bem grande mesmo então pra quem não está acostumada toma cuidado né porque na hora que você for pegar algum objeto você sempre tem que segurar aqui na manga tomando sempre cuidado porque alguma coisa pode cair na manga e manchar você pode enroscar então tem que tomar bastante cuidado ok então é assim eu acho assim que pra quem nunca usou uma manga flair né é bom fazer no início uma manga mais ou menos desse tamanho aqui eu acho bem legal quando você acostumar aí você pode fazer uma manga maior sem problema nenhum tá a dica 6 é o que é aqui na manga dependendo do ponto que você faça dependendo da linha principalmente linha clara né você não faz circular porque porque ela fica embisada então aqui por exemplo você começa daqui de baixo né ela vai ficar embisada ela vai parar aqui na frente tá então vai ficar aquela risca né pra frente aqui assim vai ficar muito feio então você sempre faz carreira de ida e volta ida e volta tá aqui embaixo se se você for usar um outro ponto né digamos que você vai usar um outro ponto mas que aquele ponto não apareça né você pode fazer circular sem problema nenhum tá mas toma cuidado ok essa manga tem 24 centímetros e meio mais ou menos ok ó deixa eu arrumar aqui olha só da 24 centímetros e meio mais ou menos ok sem ela puxar assim ficar esticando né que se esticar logicamente chega até quase 130 centímetros né porque ela estica bem tá e como eu fiz com agulha de três pontos cinco né e correntinhas usei bastante correntinhas então ele fica bem ele fica bem molinho né bem maleável eu acho que a dica 8 já me perdi então aqui na parte da da gola é o seguinte se você quiser continuar fazendo maior fique à vontade isso é do seu gosto tá então eu experimentei eu vi que ficou assim num tamanho bom né que eu gosto então eu parei aqui se caso você quiser fazer maior se continua fazendo as três carreiras por exemplo aqui eu fiz três carreiras com três correntinhas três carreiras com quatro três carreiras com cinco então você continua três carreiras com seis três carreiras com sete e vai indo dependendo né você pode fazer duas carreiras tá com mais correntinhas se precisar de mais aumentos e vai aumentando sempre aqui nas correntinhas tá e se caso você for fazer a blusa com outro ponto então você pode estar utilizando aqui qualquer outro ponto que combine não precisa ser exatamente como na blusa tá aqui eu coloquei esse ponto aqui pra combinar mais com a blusa e na parte da manga que eu fiz com a parte da manga tá então eu usei esse ponto aqui mas vocês podem estar utilizando qualquer outro ponto fazendo a blusa com outro ponto e aqui também tá então aqui conforme você queira né você quer mais carrido ainda então você pode aumentar mais ainda tá bom mas sempre aumentando porque porque senão ela aqui ela encolhe tá e vai ficar feia então você vai aumentando por mais que você tenha que fazer menos carreiras né aqui por exemplo duas carreiras com cinco duas carreiras com seis tá duas carreiras com sete e vai indo tá bom bom pra quem seguiu o passo a passo vocês viram que é muito muito fácil de fazer essa blusa vocês podem estar fazendo para qualquer tamanho a minha blusa eu fiz para tamanho 44 ela serve até para 46 porque eu fiz bem mais larga né ok porque eu vou usar uma roupa por baixo então por isso mesmo que eu fiz maior então vocês podem estar fazendo vestido pode fazer blusa pode fazer mini blusa pode fazer do jeito que vocês quiserem ok então se tiver mais alguma dúvida é só deixar em baixo que estarei comentando ok então é isso beijo fica com deus até a próxima tchau e aí